O Consórcio Intermunicipal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, CISA, está ampliando sua estrutura física em Ijuí. Na manhã de terça-feira, 25 de abril, aconteceu a assinatura do projeto arquitetônico com a empresa Michele Donida, de Erestim, responsável pelo projeto. A assinatura aconteceu junto com o presidente Éder Luiz Bot, presidente do CISA de Ijuí, e também as testemunhas, como o vice-presidente Ivan Chagas e também a fiscal contratual Elizabeth Rolim. Na parte da tarde, aconteceu ainda a reunião com os detalhes, que farão parte da ampliação deste projeto. O presidente Éder fala sobre como irá funcionar este projeto e também sobre a participação dos envolvidos nesta ampliação. Bom, com muita satisfação, então, hoje assinamos o contrato com a empresa de engenharia e arquitetura, que será responsável pela elaboração do projeto de ampliação do CISA. Sabemos que o nosso consórcio, ele faz, dentre tantos serviços, ele faz a compra de medicamentos compartilhados para mais de 70 municípios do Estado. E a nossa estrutura física, hoje, ela necessita de uma ampliação, de um espaço mais adequado, tanto para o recebimento, para a distribuição, para os motoristas, para o bom atendimento e a boa prestação do serviço aos nossos municípios consorciados. Então, é uma continuidade de um projeto que iniciou na gestão passado, onde foi adquirido este terreno, que é em anexo ao terreno atual, já do CISA. E agora, a gente vai elaborar o projeto arquitetônico, para, após a entrega do projeto, nós buscarmos os recursos para a construção desta obra tão importante para o nosso consórcio. O governador pediu, o presidente pediu, tragam-nos projetos. E nós estamos, então, nesse momento, contratando a empresa que fará o projeto para a gente buscar recursos, junto à União e junto ao Estado, para a construção desta ampliação do nosso prédio próprio do CISA. Legenda Adriana Zanotto